Oi, gente! Com essa cara de sono, hoje eu vim gravar um vídeo que vocês estão pedindo demais lá no meu Instagram. Quem me acompanha por lá sabe que eu tô aqui na praia, né? Tô de férias. Férias! E eu tô sempre na praia, tô sempre tirando foto por lá, postando pra vocês e vocês têm amado. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como é que é um pouco dessa minha rotina de tirar foto na praia. Tudo bem que hoje não tá o dia mais bonito de todos. Ó, tá meio nublado. Então vai ser bom, porque eu não vou morrer de calor. Vou mostrar pra vocês a maquiagem que eu vou fazer pra tirar foto. Normalmente eu não faço, eu só tá com óculos, assim, que esconde tudo. Eu tô tirando foto bem de longe, então não dá nem pra ver. Mas eu vou mostrar pra vocês a maquiagem, eu tirando a foto, eu editando a foto, que eu sei que vocês adoram as minhas edições e eu fico super feliz. Então vamos lá, que mesmo aqui no ar-condicionado eu tô morrendo de calor. Gente, que forno! E vamos lá! Eu não tenho feito maquiagem pra ir pra praia, porque, né? É... Ai, gente, é calor demais. Só de pensar... As pessoas tão me olhando. Só de pensar que vai ter toda uma maquiagem, um rebocão aqui, já me dá uma preguiça. Então, assim, eu saio de casa só de protetor. Hoje, como eu não vou ficar na praia, eu só vou lá, vou tirar foto, vou voltar e vou editar esse vídeo, eu vou acabar não colocando protetor, senão ficaria muito melequento. E isso é uma coisa que eu sempre faço, sempre quando eu vou tirar foto na praia, eu não tô ali, pegando sol, ai, vou tirar foto. Eu sempre vou antes, sem protetor nenhum, então eu consigo deixar o cabelo bonito. Eu não fico toda melada pra tirar foto também, então eu vou lá, tiro a foto, volto em casa, coloco o protetor, faço um coque aqui e daí sim eu vou pra praia ficar medonha, vou ficar toda suada. Então as minhas fotos não são as mais reais do mundo, mas senão ficariam muito feias, de verdade. Apareceria meu bigode suado nas fotos. Vamos lá, só pra dar uma uniformizada aqui na minha pele, que meu rosto é super branquinho, e eu acho que vou tirar uma foto assim mais de perto, né, como eu vou me maquiar. Então eu vou pegar esse BB Cream da L'Oreal, esse aqui é na cor clara, porque é a única que eu tenho, teria que ser o médio ou o escuro, mas como é o que eu tenho, eu vou usar esse aqui mesmo, que só vai dar uma uniformizada na pele, que gente, eu não sei o que acontece, eu passo protetor, mas é verão. Na verdade eu não pego sol no rosto, eu coloco protetor, coloco boné, mas mesmo cuidando super, o sol acaba batendo na areia e refletindo no rosto, e o rosto vai ficando manchado, vai fazendo uns sinais no rosto, isso é muito ruim. Mas por isso que eu vou colocar esse BB Cream, que é pra dar essa uniformizada na pele, e também tirar a brancura do meu rosto. Gente, já deixa o like nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal, e me acompanhem lá no Instagram, pra vocês curtirem a foto que eu vou tirar hoje. Na verdade eu nem sei que foto que vai ser, eu só vi que vocês estavam pedindo muito esse vídeo, então eu decidi gravar hoje, porque não tá muito quente, e a praia também não deve estar muito lotada. Eu espero. Outra coisa que vocês sempre me perguntam lá, é se eu não tenho vergonha das pessoas ficarem me olhando pra tirar foto. Gente, tenho, mas assim, como eu sou míope, eu também nem fico olhando muito pra elas, eu só penso que eu quero postar logo uma foto, então eu não fico me prendendo assim, na vergonha. Eu só vou lá, faço, tá tudo certo. E eu acho que eu vou tirar foto de óculos, porque eu nunca consigo deixar o meu olho assim aberto. Aqui a cortina tá aberta, então eu tô até meio assim, ó, toda enrugada. Eu acho que vai ser de óculos, mas eu vou colocar bem pouquinho corretivo. Esse aqui da Natura Aquarela, que tá até acabando, eu acabei de perceber isso. Esse aqui é o tom claro 20, bem pouquinho assim, e vou espalhar. Vou tirar um pouco de lip balm que eu tenho na boca, porque eu quero colocar o lip tint, esse aqui é o da DNA, que ele é na cor Love Cherry, eu acho. Enfim, esse tom. Vou pegar aqui um pouquinho, e eu vou colocar na boca, e também na bochecha. Aqui, ó, pra dar uma curada no rosto, talvez eu tenha colocado muito, porque ele é bem pigmentado. Olha só, ele vai dar esse ar de queimado no rosto. E sério, eu não consigo pegar isso naturalmente, é porque também eu tenho muita agonia de ficar pegando sol no rosto. Então, eu não consigo de jeito nenhum ficar com esse vermelhinho fofo, que as pessoas conseguem ficar andando por aí, sem maquiagem. Eu não consigo, porque senão meu rosto fica muito branco. Queria, mas é a saúde da nossa pele, então assim, eu não me importo de ficar colocando base no verão. Talvez eu tenha dado uma leve... Gente, eu acho que a minha mãe vai se assustar quando me veia assim. Ok, exagerei. Quem nunca? Só pra não ficar toda melequenta, eu vou pegar um pouquinho do pó. Esse aqui é o da Miss Larry, Miss Lari. Agora eu não sei como é que se fala. E vou colocar aqui no rosto. Como minha sobrancelha tá bem peluda, inclusive eu tenho que fazer, eu nem vou corrigir ela. Eu vou só dar uma penteadinha assim, pra ela ficar mais no lugar. E eu acho que quando eu coloquei o pó, deu meio que uma acinzentada e uma apagada aqui no blush. Então eu vou pegar esse aqui da Playboy e colocar bem pouquinho, né? Porque eu já tô bem... Bem vermelha. Vou colocar um pouquinho do hidratante da Nivea, esse aqui é de morango. E eu perdi a tampinha. Então assim, tá sempre cheio de poeira. Mas olha lá, dá nada. E pra abrir um pouco o olhar, eu vou passar um pouquinho de rímel. Mas como eu já falei, eu acho que eu vou tirar foto de óculos. Porque eu não consigo abrir meu olho no sol. Gente, meu olho não é claro. Ele é escuro e eu tenho muita sensibilidade. Esses dias eu falei disso lá no meu Instagram. E umas meninas falaram que é porque eu tenho miopia. E astigmatismo, eu tenho os dois. Então é por isso que o olho fica mais sensível. Assim, a minha irmã tem um olho super verde. E às vezes ela tem que dar o óculos dela pra mim. Pra eu conseguir enxergar alguma coisa na praia. Então é nesse nível de sensível. A maquiagem ficou assim, super natural. Agora vamos lá pro meu quarto. Escolher que biquíni que eu vou usar. Se eu vou colocar um short, pra não colocar minha bunda aqui, né? No YouTube. Vamos lá. Ó, gente. Aqui tá meu guarda-roupa super organizado. Só que não. Uma bagunça só. E aqui tá minha gaveta de biquíni também. Bem divididinha. Todos os biquínis completinhos. Só que não. Então assim. Essa é a minha vida. Eu não faço ideia que biquíni que eu vou colocar. Não sei se eu vou colocar um short. Eu pensei também de pegar assim, ó. Um short jeans. E colocar a parte de cima. Porque como tá nublado hoje. Eu acho que faria sentido eu colocar um short. E um biquíni. Também tem o body. Body não. Maior. Que dá pra tirar foto da praia. Mas aí eu não sei como. Gente, é tudo muito bem pensado. E eu adoro que as minhas seguidoras lá do Instagram. Me mandam sugestões de foto. Então eu me inspiro bastante. Acabo procurando no Pinterest também. Quando eu tô completamente sem ideia. Que é agora. Esse momento é agora. Eu não sei que foto eu vou tirar. Eu não sei. Eu não sei o que colocar no cabelo também. Porque ele tá, tipo... Não tá a coisa mais bonita do mundo. Às vezes eu coloco um colar. Dá mais um tchan na foto. Também tem o bandana. Dá pra colocar vários elementos assim na foto. Pra não ficar, tipo, só tu. Pelada com o biquíni na praia. Então... Enfim. Tô falando bastante coisa. Mas eu não sei que foto eu vou fazer. Então peraí. Quando eu cansei dos meus biquínis. Eu venho aqui no armário da minha mãe. Que ela é tão organizada quanto eu. Gente, eu quero ser ela quando eu crescer. Porque olha isso aqui. E eu acho que eu vou escolher um biquíni dela. Porque eu não sei. Eu acho que eu já tirei fotos com a maioria dos meus. E da minha mãe não. A parte de cima dá super certinho pra mim. Porque eu tenho silicone. Mas a parte de baixo... A minha é peida. A minha mãe deve ser M. Então não sei. Gente, olha só. Olha só como ela é organizada. Aqui dentro tá a calcinha. Quero ser assim. Eu preciso ser assim. Escolhi esse biquíni aqui pra tirar foto hoje. E ele é da Vix. Só tô preocupada com a calcinha. Porque eu sou bem pequena na parte de baixo. Então eu vou colocar. E eu já mostro pra vocês. Já coloquei aqui o biquíni. Meu cabelo acabou de cair. Mais uma coisa que eu fiz com ele. É que eu não queria amarrar ele por trás do pescoço. Porque eu sempre tiro foto com o biquíni assim. Então pra ele ficar diferente. Eu amarrei estilo sutiã. Estilo as argentinas. Que elas usam bastante. Então fiz isso. Outra coisa que eu peguei. Que dá bastante diferença na foto. São os acessórios. Eu peguei esse colar aqui da minha mãe. Que ele é imenso. Eu tinha pegado essa piranha pra fazer uma choker. Então eu tinha prendido ela. Só que não deu certo. Já caiu. Mas eu vou pegar alguma coisa pra ficar assim ó. Então esses acessórios dão bastante diferença na foto. Outra coisa é que às vezes a gente fica com a mão assim. Sem saber o que fazer com a mão. Então é legal pegar um copo. Pegar um picolé. Compre um pastel na praia. Um milho. Só pra tu ter alguma coisa pra segurar. Vou colocar aqui meus acessórios. Vou dar um jeito pra essa choker ficar. Uma choker. Pegar um óculos. E a gente já vai pra praia. Fui tirar uma foto agora no espelho. E eu senti falta do que? Iluminador. Peguei esse aqui da Playboy. Que ele brilha. Vocês vão ver. Vou colocar aqui ó. Olha isso aqui bebidas. Gente é muito maravilhoso. Então. Vou tacar mesmo. Como eu já tô maquiada. Olha isso aqui. E o óculos que eu escolhi é esse aqui. O Hebe. Que eu roubei do meu irmão. Ele é meio espelhado. Mas também não é. Ele é bem diferente. Vou mostrar pra vocês como é que fica no rosto. Ó gente. Fica assim. E agora sim. Aleluia. Vamos pra praia. E ó. A plateia. Todo mundo no YouTube. Vem tirando foto. E eu estou sempre ligando. Tô lendo muito com o meu joelho. Sério? Tá vermelho? Ficou boa? Eu acho que não vai dar pra ver. Mas olha tudo. Ai um pezinho ali. Eu vou tirar ele. Nossa esse pé ficou muito feio. Tá mas alguma vai ficar boa. Eu quero tirar agora outra. Não eu queria essa aqui. Eu não sei se vocês vão tentar ver. Mas eu vou colocar na tela. Eita. Eu não consigo ver. Se alguém consegue eu não sei. Mas eu não consigo. Tá eu vou tentar. Mas eu podia ser. Tá. Vocês viram aí que não foi fácil. A mãe cortou a minha cabeça. Às vezes eu vou cortar meus pés. Apareceu o pé. Quase encalhei aqui na praia. Eu espero muito que tenha dado certo. Então assim. Já vão lá no meu Instagram. Já vão curtir. Só sorte. Pelo amor de Deus. Mas é isso gente. Agora a gente vai editar essa foto. Tacar um face tune. Se for necessário. E vamos pra casa pra ver. Porque aqui na praia não dá pra ver nada. Algumas fotos. Erro de gravação. Gente. Quando a água bateu. Olha só. Quando a minha mãe tava jurando que tava pegando o meu rosto. Ela cortou minha cara inteira. Ó. Aqui uma pessoa passando. E é assim gente. Agora vamos ver. Eu encalhada na areia. Aqui pezinho tá aparecendo. Porque é muito sol. Então assim. Nem dá pra ver. A minha mãe e a Jéssica só ficaram batendo milhões de fotos. Mas ó. Deixa eu mostrar uma bonitinha. Essas aqui por exemplo. Eu amei. Mas vamos dar um zoom. Só no meu pezinho. Com certeza eu vou tirar ele da foto. Mas ó. Não foi fácil. Vocês viram. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do que que eu vou fazer na edição. Eu espero que vocês consigam ver aí pela tela do computador. Nessa foto por exemplo. Olha só como o meu rosto tá bem mais branco né. Que o meu corpo. Então vou vir aqui no Facetune. Pra pintar um pouco esse meu rosto. Na verdade eu vou vir aqui em pele. E eu sempre escolho esse aqui ó. E daí eu vou só pintar. Eu acho que não vai dar diferença aí. Mas ele acaba dando só um tonzinho a mais no rosto. Ó. Conseguem ver? Então eu vou salvar aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês a minha edição no Lightroom. Vou pegar a foto. E gente. Uma coisa que eu não consigo mostrar pra vocês. É como é que é o meu filtro. Que na verdade. Eu peguei. É. O da Jade Seba. O J1. Só que eu configurei ele do meu jeito. Então eu venho aqui numa foto que tem mais ou menos a luz parecida. Por exemplo. Essa aqui que eu tirei hoje. Ou antes e depois. Dá bastante diferença. Eu venho. Eu copio aqui as configurações. Vou na minha foto. E colo. Às vezes eu acho que a foto fica muito quente. Fica muito escura. Então eu acabo mudando as configurações. Então assim. Não é exatamente o J1. O J1 só é uma base. Então eu não consigo mostrar pra vocês. Assim. Toda a minha edição. Porque realmente copio e colo. E é isso gente. Só um pouquinho aqui pra vocês terem uma ideia. Dos efeitos que eu uso. Mas é assim. Vou colocar aí na tela. Pra vocês verem direitinho. Como é que ficou antes e depois das fotos de hoje. E é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos. E esse foi o vídeo gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí. De acompanhar a saga das fotos. A edição. A maquiagem. Se quiserem mais desses vídeos diferentes. Aqui na praia. Mais descontraídos. Deixem muito like. Vamos dar uma meta pra esse vídeo. 15 mil likes. Que eu trago um no outro desse. Se inscrevam no canal. E me acompanham lá no Instagram. Vão lá curtir essas fotos. Que pelo amor de Deus. Vocês viram. Que não é fácil. Não é só uma fotinho. São milhares. Espero demais que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.